O Grimm precisará realizar mudanças em seus uniformes, além de alterar as placas de publicidades no CT Luiz Carvalho e Nariana. Essa decisão é uma resposta a uma notificação da CBF, que recomenda a reumação de propagandas estáticas no campo e de outras publicidades relacionadas a apostas consideradas irregulares. Atualmente, o Esportes da Sorte, patrocinador do Tricolor desde 2023, não está listado entre as empresas de apostas esportivas autorizadas a operar no Brasil, conforme a atualização do governo federal. Isso obrigará o clube a rever suas parcerias publicitárias e adequar suas estratégias de marketing. O Colorado deu início a sua preparação para o Grenal da próxima semana. Na manhã desta sexta-feira, o elenco realizou seu segundo treinamento voltar para o Clássico, com atividades intensas no CT Parque Gigante. O final de semana promete ser produtivo, pois o treinador Roger Machado conta com dias cruciais para implementar os ajustes necessários no time que era enfrentar o rival no Grenal 443. Tchau!